Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Obras na região da Feira Central serão concluídas neste mês. Meixilhões dourados prejudicam operações de usina hidrelétrica. Três Lagoas registra 182 novos casos de covid-19 e três internações. Ministra Simone Tebch anuncia secretários do Ministério do Planejamento e Orçamento. Empresário de Três Lagoas está na lista dos presos em Brasília por participar de ato de vandalismo no Distrito Federal. Sindicato Rural abre inscrições para cursos técnicos de zootecnia e floresta. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a vice-presidente do sindicato, que vai dar mais detalhes dos cursos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar do trabalho da Polícia Militar, que conseguiu recuperar duas motos que foram furtadas no começo da semana. Daqui a pouquinho eu conto detalhes de todas as ocorrências. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Você já fez a compra do material escolar para o ano de 2023? O PROCON aqui de Três Lagoas divulgou uma lista de preços. É já, já. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O segundo batalhão da Polícia Militar terá um novo comandante ainda este mês. Mas antes da troca, conversamos com o Coronel Marcos do Nascimento para fazer um balanço durante o comando dele aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira, que chega agora com a previsão do tempo. Vamos saber como que fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e chove rápido durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos acompanhando pela TVC e também pelo rádio aqui, pela Cultura FM. Temperatura marcando 24 graus, a umidade relativa do ar neste momento está em 88%. Ana, tempo está bem fechado em Três Lagoas, como a gente pode ver, inclusive, com as imagens do Edson Carlos. Tempo completamente fechado neste momento. E a previsão é de chuva, né, Ana? Exatamente, Beto Silva. A previsão é de chuva para esta quinta-feira em Três Lagoas, viu, gente? Vai sair de casa, pode levar o agasalho, amanhecer um pouquinho frio, leve o guarda-chuva, porque tem previsão de chuva para hoje, tempo carrancudo, hein, nesta quinta-feira em Três Lagoas. A previsão para hoje, então, é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o Mato Grosso do Sul. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alertas amarelo, que significa perigo potencial, e laranja, que é perigo para o Estado, que indica um aviso de tempestade. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado à disponibilidade de umidade e aquecimento diurno. Em Campo Grande, por exemplo, a mínima hoje será de 22 graus e a máxima de 28 graus. Aqui em Três Lagoas, a mínima prevista será de 22 graus e a máxima de 30 graus. Amanheceu gostoso o tempo hoje em Três Lagoas, né? Amanheceu fresquinho, tem esse ventinho agora pela manhã, mas a temperatura máxima pode chegar aos 30 graus ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva ao longo desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Nós vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia, porque, infelizmente, furtos continuam sendo registrados em Três Lagoas. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, né? A gente está vivendo aí, desde o começo do ano, muitos furtos, muitos roubos aqui em Três Lagoas, mas vale também orientar as pessoas a ficar um pouquinho mais atentas e ter um pouquinho mais de cuidado. Vou citar para vocês agora que estão assistindo e que estão ouvindo a gente aí pela Cultura FM. Olha só, dois furtos, né? Mas muito bem parecidos. Porque uma mulher de 33 anos, ela disse que estacionou o carro dela na Avenida Felito Miller, próximo à padaria. Depois que ela saiu do local, Ana Cristina, ela notou que a porta dianteira do lado direito estava danificada e constatou aí que o aparelho de celular que estava em cima do banco foi subtraído e aí ela foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Ou seja, Ana, ela deixou o celular dela à vista, facilitou a vida aí dos bandidos que acabou aí roubando, né? Furtando aí o celular dela porque estava bem à vista, né? Bom, outro caso também que aconteceu ontem que chamou muita atenção, uma mulher de 29 anos, ela deixou a bicicleta dela com a bolsa, viu? Além dela deixar a bicicleta, deixou a bolsa em frente aí da sua residência. Isso aconteceu na rua Jaci Paraná, no Jardim Paranapungá. E aí o que aconteceu, Ana? Ao sair ela constatou que a bolsa não estava mais lá, viu? Tinham roubados aí a bolsa dela com todos os documentos. Ela não soube informar se alguém testemunhou aí esse furto, né? E nem se havia câmeras pelo local. Mas esse caso também foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E aí a dica, Ana, né? E a ideia também é fazer o seguinte, é a gente tomar muito cuidado, né? Porque a gente se depara com esses tipos de casos de furtos e roubos aqui em Transagoas com muita frequência. Só que se a gente facilitar para que os bandidos, né? Para que os ladrões cometam isso, aí fica fácil para eles, né? Então a gente tem que dificultar. É não deixar celular à mostra, é não deixar bolsa exposta, é tomar todo aquele devido cuidado. Bicicleta sem cadeado, moto sem trancar, porque eles não dormem, viu? Eles estão ali, ó, pensando 24 horas em fazer alguma coisa, infelizmente, viu? E aí, no caso dessas duas ocorrências, foi desatenção mesmo dessas duas vítimas que, infelizmente, caiu aí no furto aí. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. É isso, gente. Tem que ficar muito atento. Então, infelizmente, a bandidagem está solta, né? E todos os dias a gente tem falado aqui a respeito de registros, né? De furtos de ocorrência. Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Falando agora, gente, ainda sobre as manifestações, dos atos que aconteceram em Brasília no último domingo, Outros três moradores aqui de Mato Grosso do Sul estão na lista de presos no Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda, por participarem da invasão e depredação à sede dos três poderes em Brasília no último domingo. Segundo documentos publicados pelo governo federal, estão detidos. O trio bolsonarista fazia parte da caravana de Mato Grosso do Sul, que foi à Brasília para reforçar os movimentos antidemocráticos que ganharam força desde a vitória do presidente Lula nas eleições de 2022. Morador de Campo Grande, Cássio Zalex, trabalha com prestação de serviços, reformas residenciais e marcenaria. Também da capital está o Eric, que trabalha como carteiro nos Correios, mas deixou a empresa em meados de 2013. Também está detido o Fabrício de Moura, que é natural de São Paulo, mas mora em Três Lagoas, onde é sócio de uma empresa especializada em fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de celulose. Além desses, outros quatro moradores de Mato Grosso do Sul foram presos pelos atos de vandalismo em Brasília, conforme nós anunciamos ontem. Então, é o Fabrício, seria um morador aqui de Três Lagoas, um empresário da cidade, sócio de uma empresa, que teria participado desse ato de vandalismo em Brasília e se encontra detido, segundo consta na lista que foi divulgado pelo Centro de Detenção Provisória, foi divulgada pelo governo federal. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, ainda sobre esses atos, gente, as investigações sobre a invasão em Brasília no último domingo apontam até o momento que Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro com mais financiadores dos atos já identificados conforme dados levantados pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça e compartilhados com investigadores da Polícia Federal. São considerados financiadores pessoas que, entre outras ações, pagaram por transporte, alimentação ou outros itens utilizados pelos radicais que invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Entre alguns dos financiadores, há empresários e colecionadores de armas. Além de Mato Grosso do Sul, que está atrás do Paraná, as unidades federativas com maior número de identificados foram São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Há registros isolados de financiadores em outros três estados do país, totalizando dez unidades federativas, conforme anunciado pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, na última segunda-feira. Para identificar, os investigadores também estão se baseando nas mais de 60 mil denúncias recebidas pelo Ministério da Justiça via e-mail, que é o e-mail para denúncia, arroba mj.gov.br. Para denunciar, então, muitas pessoas estão utilizando este e-mail, fazendo as denúncias, denúncia, arroba mj.gov.br. 6 horas e 43 minutos, 6h43, agora é hora da gente falar a respeito do material escolar. O ano letivo deste ano começa já no próximo mês, né, gente? Fevereiro, os alunos retornam às aulas, tanto nas escolas municipais, quanto nas escolas estaduais e nas escolas particulares também. Então, os pais precisam ficar atentos, inclusive, à lista de materiais escolares. É preciso pesquisar. E o Proconte Três Lagoas realizou um levantamento dos preços de alguns produtos que apontam variação de até 390%. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Mais um ano letivo está chegando e os pais já estão se preparando para fazer as compras da lista de materiais escolares para 2023. São cadernos, mochilas, estojo, lápis de cor, lapiseira e tantos outros produtos que entram nessa relação. Mas os pais estão sempre se preocupando em onde podem adquirir um bom produto por um preço justo. Érica Tomé é dentista e veio até a papelaria para garantir os materiais de seus filhos. Ela destaca que o aumento dos valores do produto é expressivo quando comparado ao ano anterior. Eu achei um pouquinho, um pouquinho não, bem mais caro. Isso em todas, em relação ao ano passado. Para mim, foi quase o dobro. Os novos produtos ajudam no ânimo para voltar às aulas. Comprar os materiais é sempre uma diversão para as crianças, que querem os mais bonitos. E é assim com os filhos da Érica. Às vezes eles querem os mais bonitos, que chamam mais atenção, né? Canetinha, caderno, essas coisas. Tradicionalmente, os itens mais caros são os itens temáticos. As crianças querem o material escolar com seus personagens e filmes preferidos. Como, por exemplo, essa mochila do Capitão América, que chama a atenção da criançada. Esses são os produtos que despertam o interesse dos estudantes. E os nomes famosos são os que pesam mais no bolso do consumidor. É o que explica o empresário Sandro Camargo. Então, depende dos licenciados, né? Nós trabalhamos com a Walt Disney, Turma da Mônica, Hot Wheels. Então, cada capa é um preço diferente. Então, varia de caderno. Vamos falar de cadernos, por exemplo. De caderno de R$ 9 até R$ 60, R$ 70. Uma pesquisa do Procon, realizada em Três Lagoas, apresenta a variação de preços de 201 itens utilizados pelos alunos. O levantamento foi feito em sete papelarias da cidade. A diferença de preço pode chegar a 394%. Como é o caso do lápis de cor com 24 unidades. Ele registrou uma variação de R$ 45,40 entre a marca mais cara e a mais barata. Em busca de caderno de capa dura de 96 a 100 folhas, os pais podem desembolsar de R$ 5,90 a R$ 12,00 entre uma papelaria e outra. O papel sulfite A4, também essencial nas listas de materiais, podem ser encontrados entre R$ 35,00 e R$ 29,90, com base na marca e no estabelecimento. Por conta da variação de preço, é essencial que os pais façam a pesquisa antes de garantir os itens da lista de materiais escolares das crianças. Muito importante pesquisar, viu, gente? Porque vocês viram aí uma variação considerável. É claro que precisa ser analisada a marca quando se trata de produtos personalizados. Por exemplo, os cadernos que têm aqueles desenhos, enfim, do momento, esses materiais são mais caros. Qual que é o desenho do momento, Beto Silva? Você que tem filhos aí, tem três filhos, quais são? Não sabe? Não tá a par? Já comprou o material dos seus filhos? Ainda não? Ah, é a mulher que compra, né? Deixa tudo para a mulher, deixa tudo para a mãe, Beto Silva. Pois é, né, gente? Então, é importante pesquisar antes de comprar. É o que eu estava falando, dependendo da marca, né? É mais caro o produto. Agora, se não tiver marca, aí ele pode ser mais barato. Mas é importante a gente ressaltar também que a Prefeitura de Três Lagoas, né? Secretaria Municipal de Educação, ela entrega materiais escolares para os alunos todos os anos. Então, para os pais que não têm condições, ou até mesmo para quem tem todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, recebem todo ano o kit escolar. E diga-se de passagem, um kit muito bom, um kit completo. Agora, é importante que esses materiais sejam entregues no início do ano letivo, né? Não adianta entregar lá para março, abril, depois que as aulas começarem. Então, é importante que a Secretaria Municipal de Educação também se planeje para entregar esses materiais, já que foram comprados, né? Já que tem um investimento alto aí na compra desses materiais, que entregue para os alunos no começo do ano. É um material completo, vem lápis de cor, vem vários produtos. É um kit muito bom mesmo que a Secretaria Municipal de Educação tem entregue todos os anos para os alunos. A rede estadual também, os alunos que estudam na rede estadual todos os anos têm recebido um kit escolar inferior, se comparar ao kit do município, mas já ajuda também, principalmente, para quem às vezes está apertado, não tem condições. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, a gente fala agora sobre obras, gente, porque em breve a Prefeitura de Três Lagoas vai entregar as obras do estacionamento em frente à Feira Central, região que está recebendo outros investimentos também. As obras de construção do estacionamento em frente ao prédio da Feira Central, na área central de Três Lagoas, já eram para terem sido concluídas, mas devido às condições climáticas, a empresa não conseguiu entregar os serviços dentro do prazo, como explica o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A feira era para ser entregue agora, a gente tinha dado até uma meta para a empresa, para eles atenderem até o Natal, não conseguindo em virtude do tempo, infelizmente, isso aí a gente também não pode, a ferro e fogo, culpar a empresa, né, até porque nós também, o balneário, a gente achou que ia fazer com 45 dias, foram para 70, então é uma coisa assim que não dá para falar, vou brigar com São Pedro, né. Além da construção do estacionamento, com mais de 200 vagas, a obra contempla a construção e requalificação do entorno da feira, que recebeu obras de drenagem, pavimentação, paisagismo e sinalização. As obras contemplam o quadrilátero da Avenida Rosário Congro, Avenida Eloy Chaves, Feira Central e João Dantas Filgueiras, além da Rua José Pinto Carriço, lateral da feira, que recebeu pavimentação. Após a finalização do projeto, além das melhorias de mobilidade, os frequentadores da feira vão contar nesta etapa com 245 vagas para carro e 60 para bicicletas, além de 49 para motos. As obras de construção do estacionamento devem ser concluídas neste mês. A gente quer que até o janeiro eles nos entregue, porque agora praticamente estamos finalmente, é só uma laje ali, onde é aquele dragão, acabar a parte de pavimentação e algumas correções aí do projeto, que isso aí é coisa rotineira. Porque assim, foram contemplados em dois projetos, a parte de infraestrutura e a parte de iluminação. A empresa que já ganhou, início do ano também estará começando a iluminação também, de todo o entorno da feira ali. Outra obra ao lado da feira central, que está pronta, é a central de abastecimento da agricultura familiar, que vai atender os pequenos produtores de Três Lagoas. No local, eles vão comercializar o que é produzido na zona rural, nos assentamentos, bem como no Cinturão Verde. A central da agricultura familiar está pronta, a gente só precisa com o quê? O meio ambiente criou um, vai criar uma cooperativa, né? E quando tiver a cooperativa formada, é que aí a gente vai fazer a inauguração para entregar para eles. O novo camelódromo de Três Lagoas será construído nesta área, ao lado do prédio da feira central. E segundo o secretário de infraestrutura, as obras serão licitadas no início deste ano. A licitação é no início do ano, né? A gente quer ir até o final do ano que vem, essa obra já está praticamente concluída. O camelódromo de Três Lagoas funciona desde 2011, no antigo prédio do mercado municipal, Mercadão, que fica na circular da Lagoa Maior, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Em novembro do ano passado, a prefeitura anunciou a construção do novo prédio do Shopping Popular, ao lado da feira central, na esplanada da NOB, que aos poucos vai tendo novas ocupações. Acabar a parte de pavimentação e algumas correções aí do projeto, que isso aí é coisa rotineira. Porque assim, foram contemplados em dois projetos, a parte de infraestrutura e a parte de iluminação. A empresa que já ganhou, início do ano também estará começando a iluminação também, de todo o entorno da feira ali. E vai ter mais calçamento, mais algum projeto ali para aquela região da NOB? Temos toda a pavimentação da NOB, temos a cidade de Luz, cidade da criança. Cara, aquilo ali vai ficar uma coisa de louco. A feira central de Três Lagoas completou um ano de funcionamento e conta com mais de 100 feirantes. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Alessandro Carneiro, ainda tem algumas vagas disponíveis para quem pretende trabalhar no local. Ainda temos alguns, são poucos, mas ainda temos alguns espaços nos boxes abertos. Na praça de alimentação, acredito que tenha um espaço apenas. Hoje nós estamos em torno de 145 feirantes. Lembrando que tem feirantes que tem dois, até três boxes. Em alguns casos, até quatro boxes. Então, por isso que nós temos aí menos, mais boxes ocupados do que o número de feirantes. Então, o número de feirantes em torno de 145. Seis horas e 53 minutos, né? Então, a expectativa grande para a conclusão dessas obras aí no entorno da feira central, do estacionamento, acaba gerando um certo transtorno para quem vai à feira, né? Porque fica difícil para localizar um estacionamento, principalmente em épocas de chuva, ali ao lado, né? Na lateral da feira, tem muito barro. Então, fica bastante complicado. Mas a obra já está praticamente pronta. O estacionamento está na fase de conclusão. E neste mês, então, a empresa conclui os serviços e entrega esta obra para a Prefeitura. E as pessoas que estão acostumadas irem à feira, né? Terão espaço melhor para poder estacionar os seus veículos. Agora são 6 horas e 54 minutos. 6 horas e 54 minutos. Beto Silva, a gente fala agora da promoção, que é o maior sucesso, porque só anda a pé quem quer, Beto Silva. Pois é, Ana Cristina, só anda a pé quem quer essa promoção do Grupo RCN em parceria com a Gambarato Bike Shop, que vai te dar uma bicicleta por mês. Já pensou? Uma bicicleta, serão seis bicicletas todo final do mês e mais 10 mil reais em grana, em dinheiro. Como é que você vai fazer para participar? Você vai passar em uma das empresas participantes, vai garantir o seu cupom e toda sexta-feira a partir das 11 da manhã no programa TVCHD tem sorteio de 500 reais. Por exemplo, amanhã, Ana Cristina, amanhã tem 500 reais em grana. Já pensou se faturar 500 reais amanhã? Eu não sei como é que está a sua situação financeira, mas para mim amanhã seria muito bom 500 reais na minha conta, viu? Oh, se não seria, Beto Silva, começar assim em janeiro com quinhentão, né? Ajuda, né? Depois, tantos gastos, né? Tanto impostos. Pois é, final de ano a gente extrapola. Ô, meu Deus do céu. 13º. Pois é, e já começa o ano, né? Que quinhentão ajuda, hein? E como que faz para participar, Beto? Você vai passar em uma dessas empresas que eu vou te falar agora para garantir o seu cupom. Na Ótica Santa Tereza, Instituto Pístoli, também Três Irmãs Salgados, na Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Na Stop Car, Porte Frios, Panorama Materiais de Construção. E aí você vai querer continuar andando a pé e sem quinhentão no bolso, Ana? Pois é, bora participar? Pá, gente, facinho, então. É só passar nessas empresas parceiras, né? Vai lá, compra um gás no Depósito de Gás Avenida, por exemplo. Enfim, quer comprar um óculos, vai trocar óculos, vai na Ótica Santa Tereza. Tem várias opções aí para poder você concorrer a esses ingressos, esses cupons, melhor dizendo, para concorrer, então, a todos esses prêmios. Seis horas e cinquenta e seis minutos, agora, seis e cinquenta e seis. Muito obrigada a todos que estão na audiência. Eu quero agradecer aqui a sintonia da Nelma Santos, já está interagindo com a gente através do Facebook do JP News. A Edilene Veríssimo, desejando a todos uma quinta-feira abençoada. A Juliana também na audiência, está lá no Jardim Eldorado. A Maria Regina dos Santos. A Selma Carneiro, ela diz, bom dia, que vem a chuva mais mansa. Verdade, né, Selma? Chuvinha é bom. Tem previsão de chuva para hoje, viu, gente? Obrigada pela sintonia. A Regina Maria também na audiência, o Vanderlei Duartes, o Edmilson João, ele diz, bom dia a todos do RCN Notícias. Aqui em Água Clara, ontem à tarde choveu muito, mas hoje o sol já saiu muito quente. Obrigada, Edmilson, pela sintonia. A Lúcia Rosa também na audiência, a Marina Gomes Rosa, o Domingos Andrade, a Renata Almeida também na audiência, a Rosana Dourados Reis. Ela diz agora, só começou, né, Rosana? Obrigada pela sintonia. O Marcos Uchoa, o Francisco Bandeira também na audiência, o Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia, um abraço para todos aí em Brasilândia. Quem mais mandou bom dia para a gente? A Rose Moreira, o Ribamar Leite, José Andréa da Silva, Rosinei Dourada, ela diz, bom dia, muito bandidos nas ruas, infelizmente, né, Rosinei? A Ereni Vilela também na sintonia, o Gilson Botaro, o Gilberto Martins também na audiência, obrigada pela audiência, o Luiz Benítez Alcântara, o Ed Vieira, né, ela dizendo, vândalos irresponsáveis, a Cida Galvez também na sintonia, a Rose Moreira, a Magna Aparecida, desejando a todos um bom dia, um bom final de semana para todos, Leonora Marques também, obrigada, viu, Leonora, ela diz, bom dia, Ana, bom dia a todos, um feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe grandemente suas vidas, obrigada, querida. A Noemi Medeiros também na audiência, né, Noemi, estava sumida, hein, apareceu, estava com saudades, tudo bem, lindona, obrigada pela companhia. O Ednilson Muniz também na audiência, a Lúcia Rosa, está no bairro Oiti, um abraço para todos aí do bairro Oiti, como que está aí o bairro, gente, com essa chuvarada, como que está a situação das ruas, conta aí para a gente, né, aí tinha muitas ruas sem asfalto, apesar que algumas vias foram pavimentadas, mas conta para a gente como que está aí a situação do seu bairro, com essa chuvarada. O Maurício Soares também na audiência, ele desejando um bom dia, muito obrigada pela audiência, né, o Rick Marques também na audiência, está em Rio Preto, a Maria do Carmo também, a todos vocês, muito obrigada pela sintonia, pode continuar mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC, e tem o WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. 6 horas e 59 minutos, nós vamos ao intervalinho, na sequência a gente volta com mais informações do setor policial, é já, já. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCN Notícias Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2 de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para todo mundo que está acompanhando, toda a nossa audiência. Vamos para as ocorrências aqui das últimas 24 horas, viu? Porque ontem, por volta das 9 horas da noite, um homem de 21 anos deu muito trabalho para a polícia militar e também para um vigia de um posto de gasolina localizado na Avenida Clodaldo Garcia, no bairro Vila Aro, viu? O vigia, que tem 51 anos, ele relatou aos policiais militares, Ana Cristina, que chegou um indivíduo lá, bem alterado, né? Por uso de entorpecentes, estava bem confuso, bem agressivo, né? Estava muito ativo. Ele entrou no posto, arrebentou o isolamento, que o posto tem aquelas correntes, né, Ana? Aí ele arrebentou, né? Entrou lá, viu? Ele entrou dentro de um carro que estava estacionado, um veículo saveiro, que estava no local. O vigia, gentilmente, pediu para que ele saísse do carro. Aí ele se trancou dentro do carro. E aí, com muito custo, Ana, ele acabou saindo aí do veículo, viu? Quando ele saiu do veículo, ele tentou agredir aí o vigia. Ele entrou dentro da conveniência, pegou duas garrafas, arremessou essas duas garrafas em um caminhão. E aí, Ana, precisou de duas pessoas para conter ele até a chegada da polícia militar, que levou ele até a delegacia de pronto atendimento comunitário e ficou à disposição da justiça, viu? Esse aí, infelizmente, deu trabalho para a polícia. Agora, Ana, nós vamos falar um pouco do trabalho da polícia, porque em meio à onda de furtos, a onda de roubos aqui entre as lagoas, a polícia militar ontem conseguiu recuperar duas motocicletas, viu? A Força Tática teve a informação aí de que foi encontrada aí uma moto Drafra, né? Que a gente até noticiou aí na segunda-feira, uma Drafra Speed 150 estaria localizado aí em uma residência. Os policiais foram até essa residência, chegou no local, avistaram aí um homem saindo, foi dado voz de prisão, ele foi abordado e aí o pessoal da polícia, Ana, perguntou para ele, né? Tem mais alguma coisa aí na casa? Ele falou que não. Mas aí os policiais foram contundentes, viu? Entraram dentro aí da residência e encontraram mais uma moto que estava escondida em uma converta e também uma lona. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, sem lesões corporais aí, para as devidas providências. Portanto, a polícia dando uma resposta à sociedade, conseguiu recuperar duas bicicletas aí, essa moto Drafra e uma outra motocicleta também, produto aí de furto no final de semana em Três Lagoas. Ana Cristina. Tá certo, Albert. Obrigada pela tua participação. Que bom, né, gente? É o que a gente cobra aqui. A gente tem falado bastante a respeito dessa onda de furtos na cidade, mas a polícia também tem dado resposta, tem conseguido esclarecer aí vários crimes, inclusive essas motos e bicicletas furtadas. Sete horas e quatro minutos, sete e quatro, a gente muda de assunto agora para falar sobre a Covid, viu, gente? Porque nas últimas semanas, os casos de Covid-19 vêm crescendo em todo o Mato Grosso do Sul, no país, e aqui em Três Lagoas também. Apenas entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram registrados 182 casos de Covid. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde faz uma alerta aí para a população e a Beatriz Benedetti, ela tem mais informações para a gente a respeito da situação da Covid aqui em Três Lagoas. Bia? Bom dia, Ana. Olha só, a cada semana, o número de casos de Covid-19 em Três Lagoas aumenta e demonstra que os cuidados devem ser redobrados. O novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aponta mais 182 novos casos da doença, que foram registrados entre o dia 3 e 10 de janeiro deste ano. São, em média, 26 testes positivos por dia neste período, o que resulta em três pacientes internados aqui no Hospital Auxiliadora. Eles estão na enfermaria em tratamento contra o vírus. Entre novembro e dezembro do ano passado, duas pessoas morreram aqui na cidade. Desde o início da pandemia, Três Lagoas perdeu 555 vidas para a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, somente no período de uma semana, entre os dias 3 e 10 de janeiro, foram contabilizados mais 20 mortes, incluindo o de um homem de 33 anos. São quase três mortes por dia, Ana. A quantidade de óbitos durante a pandemia chega a 10.944 no Estado. O boletim aponta também que, ao todo, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, sendo 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs. Com o aumento de casos confirmados de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos moradores realizarem os testes e destaca que as unidades de saúde oferecem o exame de forma gratuita para a população. No total, são 12 unidades que realizam o procedimento. Eu vou aproveitar para falar para quem nos acompanha quais são essas unidades. Então, são elas a do Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre e Vila Aro. Também temos as unidades da Vila Piloto, do Interlagos e também a unidade de pronto atendimento UPA. Além disso, vale destacar também a importância de estar com o esquema vacinal completo. Caso esteja faltando alguma dose no seu esquema vacinal, basta ir até uma das unidades de saúde que eu mencionei para garantir os imunizantes. Eles estão todos disponíveis nas unidades do município. Ana. Obrigada, Bia, pela tua participação, pelas informações. Gente, olha aí então, 182 casos de COVID, muita gente com sintomas da doença, por isso é importante procurar as unidades de saúde, fazer o exame, não só em Três Lagoas, como eu disse, em todo o Brasil vem registrando, tem se apresentado um aumento de casos de COVID, infelizmente, pessoas internadas, a gente já registrou mortes, inclusive de duas crianças aqui em Mato Grosso do Sul, uma delas estava aqui em Três Lagoas de apenas dois anos, então é importante que a população continue mantendo todos os cuidados necessários, tome a vacina, muita gente ainda sem completar o esquema vacinal, tem gente que tomou só uma dose da vacina, outras duas doses, aí quando se olha o percentual de pessoas que tomaram a terceira e a quarta dose, a gente vê que cai muito se comparar da primeira e a segunda dose, então tem muita gente que não completou o seu esquema vacinal e é importante, gente, infelizmente, a COVID não acabou, está aí, está fazendo muitas vítimas e infelizmente, ainda matando pessoas. Sete horas e oito minutos, sete e oito, olha só, gente, o mestilhão dourado tem representado grave ameaça para a biodiversidade dos rios brasileiros e para a geração de energia das hidrelétricas. Ele tem só dois centímetros e meio e parece inofensivo, mas o mestilhão dourado virou uma praga. Vindo da Ásia quase três décadas de carona em cascos de navios cargueiros, o molusco causa um prejuízo gigante em usinas hidrelétricas e prejudica até a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Na usina hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias, a usina do Jupiá, localizada em Três Lagoas, equipes precisam fazer constantemente a manutenção nos equipamentos, gerando transtornos e causando impactos na operação da usina. A grande dificuldade que nós temos aí que é devido ao mestilhão, é o aumento da frequência das manutenções, que são as intervenções na máquina. Sempre quando temos que intervir no equipamento, a gente tem que mobilizar uma equipe, a equipe se expõe ao risco de estar trabalhando naquele equipamento. Algumas das vezes parar a máquina e com isso a gente tem um certo impacto na disponibilidade. Sempre quando estamos trabalhando em uma manutenção devido ao mestilhão, a gente está deslocando a equipe que poderia estar fazendo uma preventiva em outro equipamento. O impacto dele na geração de energia vem quando é necessário parar a máquina, gerar uma indisponibilidade da máquina para que seja efetuada a manutenção. Então esse impacto nos indicadores que consequentemente impacta a performance da manutenção e da usina. O sentimento que nós temos é que infelizmente é algo que a gente não consegue controlar. E atacar na causa mesmo do processo de manutenção corretiva por mestilhão, a gente não consegue atacar por não termos controle sobre a proliferação desse molusco. Os mestilhões causam grandes transtornos não apenas para as usinas hidrelétricas, mas também para a criação de peixes nos rios. No Rio Paraná, por exemplo, existem vários investimentos em tanques redes autorizados pelo governo federal e os mestilhões também causam prejuízos na criação dos peixes. O problema do mestilhão começou no final de 2008 e já tinha interferência do mestilhão no cultivo. Se não fizer a remoção, a limpeza e a remoção do mestilhão, literalmente a gente pode perder tudo. Pode chegar num ponto que a comatação é tamanha, que não há troca nem oxigenação dessa água e a tilápia venha morrer mesmo do tanque como um todo. A cada manejo do peixe a gente está lavando e tentando eliminar o mestilhão dos tanques. Qualquer estrutura que esteja dentro d'água desde os trambores de flutuação fatalmente o mestilhão vai cederir. Por ser uma espécie exótica invasora o mestilhão dourado não tem predadores naturais e uma vez inserido em nossa fauna ele passa a se reproduzir e se proliferar rapidamente prejudicando as espécies nativas desequilibrando ecossistemas e gerando impacto negativo para a economia. Esses problemas eles são porque a espécie ela não tem um controle biológico ela não tem nenhuma outra espécie para competir e para vencer uma competição de espaço com ela e também não tem nenhum predador efetivo que diminua essa população. Com um único metro quadrado pode chegar até 200 mil mestilhões dourados bloqueando as grades e tubulações de usinas hidrelétricas danificando tanques poças túneis e paredões de concreto o que resulta em paralisações frequentes e prolongadas na geração de energia o prejuízo estimado pelo setor ultrapassa 40 milhões de reais por ano com o objetivo de contribuir para erradicar o mexilhão dourado das águas brasileiras a CTG Brasil concessionária das usinas de Jupiá e Ilha Solteira começou em 2017 um projeto em parceria com a empresa Biobureal Biotecnologia para desenvolver um mexilhão geneticamente modificado que em contato com outros mexilhões devem produzir novas gerações de mexilhões inférteis ou seja eles não conseguirão mais se reproduzir e pouco a pouco vão desaparecendo as primeiras etapas de coleta e pesquisa do projeto da CTG Brasil foram desenvolvidas no Rio Paraná especialmente na usina de Jupiá em Três Lagoas eu vou coletar esses mexilhões e aí depois no barco a gente faz uma triagem nesse mexilhão então a gente vai colocar o mexilhão dentro da bandeja e vai quantificar o mexilhão nós vamos contar o número de mexilhões o tamanho desses mexilhões também e a gente vai medir o peso desse mexilhão numa balança posteriormente a gente faz essa anotação de tudo para planilhar esses dados para ter uma ideia de como está a população do mexilhão nessa localidade Soraya Tami especialista de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil informou que existem no mundo apenas 16 projetos para controle biotecnológico de pragas utilizando biologia sintética o que coloca a CTG Brasil em evidência no cenário global nas áreas de conservação da biodiversidade engenharia genética e bioinformática com um país capaz de criar soluções inovadoras para seus desafios científicos tá aí né gente olha só né quantos prejuízos que esse mexilhão dourado causa né e aqui a usina hidrelétrica de Jupiá tem de monte aqui nos rios Paraná e por isso que essa equipe desenvolve esse trabalho na tentativa de fazer o combate do mexilhão dourado 7 horas e 14 minutos 7 e 14 a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear 6 bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso 7 horas e 16 minutos 7 e 16 bom dia a todos eu quero agradecer a audiência aqui do pessoal que está interagindo com a gente também através do WhatsApp da Cultura e da TVC muito obrigada Suzy pela audiência já mandou recadinho para a gente adora também na sintonia obrigada a Marlúcia do Vale ela diz Oi Ana bom dia você sabe me informar se a prefeitura vai continuar deixando saco para recolher os materiais recicláveis já faz umas duas semanas que eles levam mas não deixam o saco aqui no bairro Vila Alegre eles passam dia de segunda-feira Marlúcia na verdade a responsabilidade é da empresa financiar a coleta de lixo ela é terceirizada e a empresa financiar que é responsável por esse serviço e eles deixam realmente um saco verde ali para colocar os materiais recicláveis a gente vai procurar saber o porquê que eles não estão deixando a gente está tentando já alguns dias uma entrevista com o pessoal da Financial para falar a respeito da coleta de lixo em Três Lagoas obrigada pela tua participação a Dalgisa Fernandes também na audiência o Pedro Paulo e a Dalgisa lá do Jardim das Acácias já mandou recadinho para a gente obrigada o Ribamar Leite também Margarete Lopes também na audiência né Margarete sempre na sintonia muito obrigada a Cida diz bom dia Ana estou sintonizada aqui no programa no bairro Interlagos um abraço para a Cida para todos os moradores aí do bairro Interlagos um abraço para o pessoal da borracharia Ferruge também na audiência a Naldino Renan também está lá no bairro Nova Três Lagoas na sintonia um abraço para todos aí do bairro Nova Três Lagoas e fique à vontade viu gente pode continuar interagindo com a gente pode continuar comentando os assuntos que estamos abordando pode mandar o seu bom dia eu quero agradecer a audiência também do Everton Aparecido né ele está mandando recadinho para a gente através do Facebook do JP News o Carlos Leandro também a Silvana Silva a Maria Cícera desejando um ótimo dia para todos o Carlos Valenza também na audiência a Cida Queiroz a Gislene Anjos a Sônia também na sintonia obrigada viu gente pela audiência pelo carinho de todos vocês 7 horas e 18 minutos 7 e 18 e olha só gente o segundo batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas tem um novo comandante isso porque o Coronel Marcos do Nascimento ele foi transferido para outra cidade aqui do Estado antes da passagem do comando o Israel Espíndola ele conversou com o Coronel que fez um balanço do seu trabalho vamos acompanhar Pois é antes de falarmos para onde está sendo designado agora ou então o Coronel Marcos do Nascimento a gente vai conversar com ele sobre um balanço nesse período de quase 6 meses à frente do 2º Batalhão Coronel qual que é o balanço que o senhor fez durante o seu comando aqui em Três Lagoas Então o nosso comando começou em 29 de junho e nós tivemos um primeiro momento de cursos e qualificações nós tivemos a tomada de cidade o vulgo o novo cangaço onde tivemos aí o treinamento depois a prática tivemos qualificação de trânsito dos policiais militares e também junto ao município nessa parceria tão importante tivemos o curso de força tática para ainda melhorar as técnicas do nosso efetivo durante as abordagens e a qualidade do trabalho e ainda tivemos um incremento na nossa nossa agência local de inteligência que é um braço que junto com a com a nossa análise criminal ela planeja as ações e nós temos aqui a grande felicidade de termos reduzido o número de homicídios na cidade e também o de violência doméstica que é um grande ele é um grande desafio porque ele acontece dentro da residência ele acontece no local que a polícia não se faz presente então através dos órgãos que atuam junto da polícia militar e o atendimento pós-violência doméstica a gente crê que com as mulheres tendo a coragem de fazer as representações e abraçar esses órgãos nós tivemos esta redução diante deste panorama a gente consegue citar alguns dados das ações da polícia militar do segundo batalhão sob o seu comando então na na apreensão de drogas nós apreendemos quase duas toneladas tivemos uma tonelada e quase 800 mil quilos de entorpecente nós tiramos de circulação 117 pessoas que haviam mandado de prisão importante o mandado de prisão que ele foi um mandado de prisão por abordagem ou seja não foi aquele de pessoa já identificada que a polícia só foi lá para fazer a prisão não foi um trabalho conjunto que conseguiu identificar essas pessoas tivemos também a apreensão de 65 armas de fogo que é muito importante que evita o crime então esses são os nossos destaques além da como eu já disse a diminuição do homicídio e da violência doméstica bom agora o senhor foi promovido a coronel e assume um novo comando para onde é que o senhor está indo? então nós estamos designados pelo grande comando para assumir o comando de policiamento da área 3 que envolve toda a região oeste do estado a região do Pantanal e ali coordenando as subunidades e 14 municípios coronel Marcos parabéns aí pela promoção e sucesso neste novo desafio muito obrigado muito obrigado e agradeço a todos da cidade a toda a população e a todos os órgãos que nos apoiam inclusive a imprensa que sempre teve mostrando o nosso trabalho a todos da sociedade muito obrigado tá certo a passagem de comando do segundo batalhão ainda não tem uma data definida mas quem assume o comando aqui no segundo batalhão é o tenente-coronel Mauro César Salles Ormay volta aos estúdios obrigada Israel 7 horas e 23 minutos agora 7h23 vamos agora com Albert Silva o Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego hoje quinta-feira Albert Silva como que estamos aí de vagas de emprego na casa do trabalhador aqui de Três Lagoas bom dia novamente pra você Oi Ana bom dia viu são 64 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho aqui em Três Lagoas é só você procurar a casa do trabalhador que fica na rua Munir Tomé número 86 no centro viu eu vou citar pra você que tá agora assistindo a gente pra você que tá ouvindo a cultura FM 106,5 olha só tem agente educador tem ajudante de carga e descarga de mercadorias ajudante de estruturas metálicas auxiliar de limpeza auxiliar de mecânico de autos consultor de vendas empacotador a mão encarregado de obras de manutenção tem fiscal de piso mecânico de equipamentos pesados mecânico de veículos são duas oportunidades tem motorista carreteiro motorista de caminhão e motorista de caminhão leve então dá uma passadinha lá na casa do trabalhador como eu falei vou passar meu endereço rua Munir Tomé número 86 no centro aqui em Tras Lagoas lembrando que a casa é aberta das 7 até as 5 horas da tarde não fecha pra almoço e você pode também tirar todas as suas dúvidas no telefone 3929-1938 é só você dar uma passadinha lá tem um aplicativo MS Contrata Mais para os trabalhadores também ficar atento e saber quais são as vagas que estão disponíveis é só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais que vai dar mais comodidade você vai ser atendido aí com hora marcada vai tirar todas as suas dúvidas com o aplicativo então é só você ficar atento aí com o aplicativo MS Contrata Mais pra você que tá aí à procura de uma oportunidade ô Ana nós estamos aqui no centro de Tras Lagoas nós vamos mostrar pra você aqui como é que tá a movimentação o comércio abrindo e a gente tá aqui no centro de Tras Lagoas aqui na praça o pessoal da polícia militar acabou de chegar aqui pra fazer aqui o trabalho o pessoal aí nessa manhã abrindo aí as lojas a gente vê que o tempo tá bem carrancudo tempo nublado mas tá bem tranquila a manhã de quinta-feira aqui em Tras Lagoas o pessoal aí trabalhando seguindo aí na sua rotina mais uma quinta-feira bem tranquila pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira eu volto com você aí no estúdio tá certo Albert muito obrigada pela tua participação tá aí né tempo é a previsão de chuva pra esta quinta-feira tempo nublado nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas na verdade amanheceu gostoso né uma temperatura gostosa nesta manhã de quinta-feira 7 horas e 25 minutos 7 e 25 eu quero aqui agradecer a audiência dos nossos ouvintes agora em a pouco nós falamos sobre a questão do lixo da coleta de lixo seletivo uma moradora lá do bairro Vila Alegre a Marlúcia ela disse que o pessoal da Financial não está deixando né os sacos ali pra coleta de lixo seletivo aquele saco verde o José Carlos Osseri inclusive ele diz bom dia Ana Cristina dá um alô aqui pra nós eu José Carlos a minha mãe aparecida né eles estão sempre na audiência obrigada viu gente e ele diz olha a questão dos reciclados talvez eles não deixam o saco para reposição porque são os catadores de ruas com aqueles carrinhos que acabam levando embora a Vilma Nery também ela mandou um recadinho pra gente né Vilma aqui no bairro Vila Nova e ela disse que em toda a cidade eles não estão deixando esses sacos verdes que é para colocar os materiais recicláveis a gente vai procurar saber o porquê né que eles não estão entregando mais a gente vai entrar em contato com o pessoal da empresa financiar já que tem muita gente que colabora a gente sabe que infelizmente muita gente mistura tudo quanto é tipo de lixo e coleta e coloca para coleta normal não faz a separação né para coleta seletiva os materiais recicláveis e tem esse problema também de outras pessoas que vem e acaba levando esses materiais então a gente vai procurar entender um pouquinho melhor como que está esse trabalho da coleta seletiva em Três Lagos e por que que eles não estão disponibilizando mais esses sacos tá bom gente obrigada aí pela participação de vocês a Lúcia Rosa ela tá dizendo que no bairro dela também não deixou né então a gente vai procurar saber a Elisângela Gomes ela diz olha bom dia eu sou do Jardim Dourados eles não deixaram duas vezes e foi eles que pegaram reciclagem eu escutei o barulho do caminhão obrigada viu gente a gente vai procurar saber um pouco mais a respeito desse trabalho da coleta seletiva aqui em Três Lagos agora são 7 horas e 28 minutos 7 e 28 nós vamos um intervalinho daqui a pouquinho a gente volta pra conversar ao vivo com a vice-presidente do sindicato rural de Três Lagos porque tem cursos tem inscrições abertas para cursos daqui a pouquinho vocês vão saber quais são esses cursos que o sindicato rural vai estar oferecendo aqui em Três Lagos Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 R.C.N. Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo R.C.N. de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei e Paraty Campus Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo R.C.N. Yeah, yeah, yeah É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD a TV de Três Lagoas há 25 anos com você TVCHD R.C.N. Notícias agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta vamos ao vivo agora para a capital vamos para Campo Grande para a CBN vamos com a participação do Geliel Oliveira que tem informações para a gente agora a respeito de maus tratos de animais Geliel bom dia para você bom dia para você bom dia Ana bom dia a todos que estão nos acompanhando bom ao longo do ano passado foram mais de 50 infratores autuados por maus tratos a animais e mais de 1 milhão e 200 mil em multas quase o dobro do que no ano anterior quando foram mais de 600 mil reais quem comete o crime de maus tratos está sujeito a pena de 3 meses a um ano de detenção para qualquer tipo de bicho a exceção é para gatos e cachorros para os quais a pena é maior de 2 a 5 anos de recusão no ano de 2022 o número de pessoas autuadas praticamente não sofreu alteração foram 50 autuadas e em 2021 haviam sido 48 a diferença segundo a PMA está na quantidade de animais e valores de multas foram pouco mais de 3.500 bichos em situações de maus tratos um número 413 superior ao ano de 2021 o animal com maior ocorrência em 2022 foi o bovino diferente do ano de 2021 quando os cães e gatos estavam em primeiro lugar os casos de maus tratos em bovinos normalmente envolvem muitos animais que no período da seca são deixados sem alimento e água pelos proprietários alguns obviamente não sobrevivem importante lembrar quem souber de maus tratos aos animais deve procurar a PMA do município Ana tá certo geliel muito obrigada pela tua participação lamentável né essa situação esses maus tratos aos animais bom dia pra toda a equipe da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 32 minutos 7h32 a gente fala agora de curso gente nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Stephanie Ferreira Vicente que é vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Três Lagos e vai conversar com a gente agora a respeito um pouquinho do trabalho do Sindicato Rural da nossa cidade e desses cursos que vão acontecer aqui no Sindicato Rural Stephanie bom dia seja bem-vinda bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes aí do RCN Notícias que bom estar aqui com vocês começando aí os trabalhos de 2023 do Sindicato Rural Stephanie como que você avalia já esse início de ano aí para a categoria para a classe para o Sindicato Rural pois é Ana é um ano de bastante desafio mas todos são né a gente vai se adequando conforme a música toca é importante até essa pauta que você trouxe agora extremamente importante com relação a bem-estar animal é algo aí que tem que estar também dentro da pauta do produtor rural ao alimento o pasto agora a gente está numa época de chuva então é uma época boa o pasto está bom mas daqui a pouco vem a seca e a gente sempre tem que estar programando isso também exato bom mas vamos falar dos cursos então Stephanie tem dois cursos que vão acontecer no Sindicato Rural quais são esses cursos? pois é Ana esse ano a gente tem uma novidade que é o curso técnico em zootecnia esse curso técnico em zootecnia gente lembrando que é gratuito as pautas que a gente vai falar aqui hoje tá todas as oportunidades gratuitas esse curso técnico em zootecnia ele prepara aí a pessoa para a produção pecuária para o processamento de alimentos de origem animal ele vai trabalhar planejamento vai trabalhar controle aí desse sistema de produção trabalha justamente as boas práticas agropecuárias também trabalhar conforme a lei buscar soluções tecnológicas para os desafios aí que a produção pecuária como um todo enfrenta e quando a gente fala de pecuária o pessoal costuma imaginar que seja a pecuária bovina e não só o curso de zootecnia ele abrange todos os outros tipos de produção pecuária até a própria apicultura né que é uma produção aí que a gente pode considerar nesse meio ovinocultura piscicultura enfim leite né ovinocultura de leite então tem N setores aí são 20 vagas que o sindicato tá oferecendo lembrando que é 60% online e 40% aí presencial e as inscrições já se encerram para o de zootecnia se encerram já na próxima quinta é um curso de dois anos e é uma formação como técnico diplomado né você recebe o diploma do Ministério da Educação também e é para você poder participar é só ter o ensino médio completo a partir daí para se inscrever para se inscrever para se inscrever a gente pode acessar o site que é o etec.senar.org que a gente consegue acessar o link de inscrições ver todo o edital todas as características qual que é o perfil dessa pessoa e é uma oportunidade aí para o ano que se inicia né a gente ter algo para fazer aí pensando no que vai vir o setor agropecuário como todos sabem ele vem se desenvolvendo muito os pilares aí do desenvolvimento sustentável eles são cada vez mais fortalecidos pelos técnicos que estão a campo aí por todos os envolvidos dentro da cadeia então com certeza é um setor que emprega bastante gente e tem muita oportunidade sendo aberta e qual que é o outro curso? o outro ano é o nosso curso técnico em florestas que sempre é um sucesso a gente tem até é uma concorrência muito grande a gente abriu 40 vagas esse ano de novo lembrando que são que é tanto para o vespertino quanto para o noturno as inscrições para o curso técnico em florestas vai até o final desse mês que é dia 30 agora e também gratuito tá pessoal lembrando que é gratuito o profissional que realiza que faz esse curso técnico em florestas ele vai saber trabalhar planejamento execução e controle dos processos aí de produção florestal também é um curso de dois anos então a gente vem com umas turmas boas aí a gente tem feito dias de campo tem feito parceria com as indústrias aqui de Três Lagoas sempre essa articulação entre toda a cadeia aí é importante para que o aluno tenha acesso Pise vai conhecer lá o viveiro vai conhecer a floresta sendo crescendo a campo vai conhecer a indústria então a gente tenta também sempre aproximar o aluno da parte prática esses cursos tem uma carga horária prática também e esses cursos na verdade acabam atendendo a demanda da cidade do município né Stéfano conforme você falou esse mesmo técnico florestal atende as empresas de celulose que estão instaladas né pois é o aluno que se forma ele já sai com uma possibilidade de emprego muito grande até mesmo pelos próprios contatos que ele faz com todos os envolvidos aí dentro dessa cadeia a gente sabe que a nossa área florestal ela absorve aí muita gente mas tem que estar capacitado tem que estar capacitado tem que se desenvolver além da parte técnica desenvolver o seu pessoal e a gente busca fazer isso também dentro do sindicato a gente tenta agregar outras oportunidades junto nós temos um grupo onde a gente tem quase 200 pessoas aí que são jovens aqui da nossa cidade e a gente está sempre fomentando oportunidade de trabalho de capacitação de palestra de dia de campo que a gente vê por aí para acontecer a própria Expo 3 também que vem aí logo muito em breve espero também falar bastante dela ela vem aí também para dar mais essa pegada técnica mesmo para que todo mundo todo Três Lagoense que esteja escutando a gente aqui hoje saiba que pode acreditar que o sindicato rural de Três Lagos está fortalecido como polo educacional e para que a gente desenvolva a nossa cidade desenvolva as pessoas a parte técnica e com isso a gente desenvolva também o nosso campo a nossa agropecuária sustentável Pois é e essa foi uma das metas de vocês da nova diretoria é que vocês mudaram bastante o foco das ações do sindicato rural né Stephanie Pois é a gente já vinha crescendo essa parte educacional porque além dos cursos técnicos a gente tem por exemplo a faculdade CNA que ela trabalha já com nível além que é o tecnólogo então lá é gestão do agronegócio gestão ambiental gestão de recursos humanos processos gerenciais aí já são três anos e é um curso uma faculdade que já tem uma mensalidade de 179 reais que é promovida pela confederação da agricultura e pecuária que fica lá em Brasília e 100% online a gente também tem ela que inclusive as inscrições estão abertas e se encerram aí dia 15 de fevereiro além disso todos os cursos de cargo horário menor que a gente tem lá dentro de promoção social de formação profissional rural a gente tem agenda o cardápio a gente chama de cardápio de cursos mensal ele sai todo mês no nosso Instagram inclusive quem quiser acessar para saber quais são os cursos agora de janeiro é só ir lá no Instagram sindicato rural de Três Lagos e N outras oportunidades que a gente tem sempre tentando mesmo agregar e escutar a interação é muito importante para a gente escutar quais são as necessidades além dessa parte educacional o sindicato rural também como uma entidade de classe que é aí fomentada por sócios produtores rurais independente do tamanho da propriedade isso é importante também relembrar a gente tem ações para fortalecer a classe atender essas demandas buscar articulações entender o que é possível defender direitos e sempre buscar aí promover a agropecuária sustentável porque a gente vem de um setor agropecuário que vem mudando muito um setor agropecuário que você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo porque daqui a pouco o que você está fazendo já está defasado e você tem que ir atrás de buscar o desenvolvimento econômico desenvolvimento social desenvolvimento ambiental daquela sua atividade também em busca dos mercados Stephanie como que funcionam esses cursos quem que define os cursos que vão ser oferecidos através dessa parceria com o Senar todo ano a gente tem o planejamento anual que a gente chama de PATH ele é feito no final do ano então a gente já fez um planejamento para os cursos de 2023 então é os que já vão acontecer alguns são fomentados apenas pelo sindicato rural e outros por grandes parceiros que a gente tem aqui no município que solicitam e os produtores rurais nossos sócios também podem pedir esses cursos inclusive pessoal esses cursos relembrando são gratuitos eles podem ir até as fazendas também buscar justamente aquele trabalhador que às vezes não consegue sair da fazenda pela rotina de trabalho o instrutor vai até lá para fornecer esse curso para toda uma turma então as pessoas podem também através dessas interações que a gente pede que tem no Instagram a gente consegue bastante Facebook redes sociais como um todo solicitar ver o que está acontecendo se você tiver algum curso que você queira solicitar fala para a gente a gente faz o que é possível justamente para atender essas demandas no site do sindicato rural de Três Lagoas também está bem atualizado bem com algumas novidades lá é possível você acessar para ver quais são tem mais de 300 cursos Ana desses de cargo horário menor possíveis em N outras áreas então vai desde administração desde a parte de gestão desde a parte mais específica por exemplo de pastagem até a confecção de 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 tralhas de cavalo por exemplo para arreio cabeçada coisas que a gente não são cursos até que você não vê não tem acesso em outros outros locais que é algo que é mais cultural e que a gente o cenar né essa parceria é muito forte traz esse instrutor que tem esse conhecimento para repassar porque é algo que a gente não consegue entrar no youtube e saber como que faz sabe então é bem bacana é um cardápio de cursos bem complexo bem extenso e quem tiver interesse tá as informações nas redes sociais no nosso site é possível acessar bom os cursos técnicos que você mencionou esses dois agora que são gratuitos também vão começar em março né mas esses cursos menores com carga horária menor começam quando já começamos a agenda de janeiro aí vou até pegar ela aqui para a gente poder olhar essa agenda como eu falei para vocês todo todo mês a gente a gente tem cursos de janeiro lembrando que são gratuitos e vagas limitadas a gente vai ter de 23 a 25 agora atendimento ao cliente e comercialização de produtos agropecuários então vê que é muito extenso vai desde não é só dentro da porteira que a gente trabalha as empresas que trabalham com o setor agro também de atendimento ao cliente podem participar a gente tem também floricultura cactos, suculentas, rosas do deserto que vai acontecer de 23 e 24 e acesso a mercados públicos e privados de 26 a 28 de janeiro então só para reforçar o quanto que são cursos que se diferem aí então é importante o pessoal olhar né ver a nossa lista completa e entender qual que seria o melhor e solicitar para o sindicato no caso desses de janeiro a maioria acontece período que é matutino vespertino esses cursos ele acontece o dia todo então geralmente começa ali 8 horas vai até as 5 horas e provavelmente alguns cursos tem de um dia só alguns cursos de 2 a 3 dias tem cursos de até 5 dias que aí são mais extensos mesmo então essa carga horária ela varia um pouquinho lembrando que a gente tem possibilidade em alguns cursos até para menores maiores de 16 anos podem participar também e que o que a gente só pede é que as inscrições quando tenha esse interesse confirme e realmente vá participar mesmo porque muitas vezes como é um curso gratuito o pessoal acaba por fazer inscrição e deixar mais pra frente e a gente não consegue seguir o instrutor ele vem de longe ele vem de outras cidades do nosso estado para justamente atender essa turma turmas aí de 10, 12 pessoas então todas essas oportunidades abertas aí para quem estiver ouvindo maravilha gente muito importante é importante a qualificação buscar conhecimento de graça não vai pagar nada gente às vezes a gente tem falou ontem inclusive aqui sobre vagas de emprego muitas vezes não são preenchidas por falta da qualificação profissional o sindicato rural através dessa parceria com o Senara está oferecendo está garantindo essa oportunidade para vocês então entre em contato com o pessoal do sindicato através das redes sociais ou pelo telefone mesmo para vocês terem mais informações a respeito desses cursos é muito importante a capacitação falando no sindicato rural Stephanie vocês também tem uma parceria muito bacana em relação ao curso de ecoterapia na verdade atendimento voltado para as crianças autistas sim é uma parceria que o sindicato rural entra aí como principalmente com relação ao espaço e as baias ali para os animais mas é muito eu acho até é bonito ver o trabalho que é feito lá dentro pelos envolvidos e eu gostaria até de enaltecer o trabalho do Euritz que está ali à frente realmente articulando para que cada vez mais promova esse curso de ecoterapia o próprio Eduardo que é quem é quem fica ali na parte técnica que cuida dos cavalos que cuida aí dessa dessa terapia eu tive uma experiência pessoal na época de estágio na faculdade olha só na época isso é bacana porque as pessoas que estão ouvindo os jovens lembrarem que o voluntariado o estágio até com essa possibilidade da ecoterapia é muito bacana muito bacana não só para o profissional que muitas vezes o pessoal pensa por currículo mas porque você conhece aquela terapia como ela funciona e te dá você conhece aquelas pessoas sabe os desafios que ela tem e você começa a ter uma empatia muito maior com o que está acontecendo então é um estágio muito bacana mas enfim voltando à parceria a gente teve até esse final de ano o natal dessas crianças lá então papai noel presentes enfim então tem esse essa 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 possibilidade essa oportunidade existe uma articulação para que a gente tenha mais vagas porque realmente assim como é muito bom os resultados são muito bons exige uma complexidade maior porque exige um animal exige um espaço exige as pessoas que tem que ficar ali também cuidando fazendo essa parte mais de fisioterapia que é uma atividade não sei se eu posso considerar como uma atividade física enfim não sei tanto essa parte parte mais técnica mas existe essa articulação para que aumente esse número de vagas também então é um apoio muito importante que a prefeitura também de Três Lagos fornece para esse projeto e acontece lá no sindicato rural toda quarta-feira o pessoal está lá e é muito bacana toda novidade que a gente tem também do projeto a gente tenta divulgar nas redes sociais quando tem mais vagas abertas quando acontece algo importante para a população saber é muito bom mesmo muito bacana esse trabalho que é feito ali por mais projetos assim além disso tudo que você disse tem mais alguma novidade que o sindicato rural está preparando para este ano sindicato rural Ana é todo vapor ele é um turbilhão de coisas que acontece e a gente vem espero vir muito em breve aqui para a gente falar de Expo 3 esse ano todo ano a gente tenta repaginar Expo 3 a gente vem tentando chegar num modelo de feira que realmente seja referência aqui da nossa Costa Leste porque a nossa Costa Leste merece uma feira agropecuária de respeito então a gente está aí buscando parcerias buscando entender qual que é o modelo de negócio que a gente vai ter mas também enaltecendo todas as outras feiras agropecuárias não posso não posso competir Três Lagos com outras feiras agropecuárias que a gente tem aqui também na Costa Leste mas a gente quer buscar principalmente para a pecuária para a floresta que são as nossas atividades aqui principais da nossa cidade que tenha tanto a parte técnica quanto aproximar a população treslagoense mais do que é exatamente o agro a gente quem não não está diretamente a campo tem uma percepção do que é o agro como ele roda como ele funciona às vezes muitas vezes diferente então uma das nossas missões é fazer o pessoal entender como que o agro roda quais são exatamente esses desafios que a gente tem o que a gente tem feito para tentar solucionar como eu falei é muita novidade muita tecnologia que vem acontecendo dia a dia então a gente quer colocar os nossos produtores rurais a par de tudo que está acontecendo então muito em breve espero a gente vir falar aqui da nossa 45ª Expo 3 tá certo Stephanie obrigada pela sua presença obrigada a vocês obrigada a todos os ouvintes lembrando aí dos nossos prazos de inscrição só a Ana curso técnico em zootecnia lembrando que é gratuito já se encerra agora na próxima quinta entrem no nosso site no nosso site ou nas redes sociais para ter acesso ali ao link de inscrições técnico em florestas e faculdade de CNA também que vai se encerrar aí já em fevereiro então fica o convite muito obrigada pelo espaço até a próxima hoje a gente conversou ao vivo com a vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas a Stephanie Ferreira Vicente falando então aí um pouquinho do trabalho do Sindicato Rural e desses cursos gente se interessou são cursos gratuitos cursos técnicos além desses tem outros cursos para mais informações então é só vocês entrarem em contato com o Sindicato Rural ou através das redes sociais do site do Sindicato Rural também 7h50 intervalinho e a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso Agora são 7 horas e 52 minutos 7h52 e olha só gente a polícia conseguiu recuperar uma bicicleta furtada em um supermercado o Israel Espíndola tem as informações para a gente Toda a ação do bandido foi registrada pelo circuito de câmeras instaladas no estacionamento deste supermercado Pelas imagens é possível ver o homem andando tranquilamente em seguida ele sai com uma bicicleta o que parece ser rotina no estacionamento do supermercado é na verdade um furto em plena luz do dia O furto aconteceu na última segunda-feira no estacionamento deste supermercado localizado aqui na avenida Clodoaldo Garcia como o fluxo é muito grande os funcionários do guarda volume nem notaram a ação do ladrão o autor um homem de 52 anos foi preso em posse da bicicleta A vítima registrou o caso na polícia civil e os policiais da terceira delegacia com apoio do setor de investigações gerais o SIG conseguiram prender o homem na tarde de terça-feira O autor do furto foi encaminhado para a terceira delegacia de polícia civil onde foi indiciado por furto A polícia civil ressalta que a população pode fazer denúncia de forma anônima pelo telefone WhatsApp 67 3524 3224 É demais, né, gente? A bandidagem não tem jeito, né? Pessoal da CIOs eles não estão nem aí com câmara com nada difícil, né? 7 horas e 53 minutos 7 e 53 Gente, agora a gente fala agora da Simone Tepit a ministra do planejamento porque ontem ela deu posse anunciou os novos secretários viu, da sua equipe uma equipe diversa com linhas de pensamentos diferentes e atuando em harmonia com outros ministérios da área econômica Assim, a ministra do planejamento e o orçamento Simone Tepit anunciou cinco secretários da pasta Em cerimônia de anúncio ela comparou a equipe a um coral em que os nomes completam mesmo com pensamentos econômicos distintos Abre aspas disse a ministra A partitura maior está com o presidente da república O maestro Mor Lula fecha aspas declarou a Simone Vamos acompanhar então um trecho do anúncio do discurso da senadora durante o anúncio dos novos secretários Nós sabemos o quanto é importante o Ministério do Planejamento e Orçamento o Ministério que é ao lado do Ministério da Fazenda o coração do governo federal e ao lado também do Ministério de Gestão e Inovação essa primeira reunião de trabalho que nós vamos ter com a nossa equipe eu aproveitei em função dos últimos acontecimentos para unir porque o tempo urge a nossa reunião de trabalho com o anúncio que agora eu faço oficialmente como ministra da nossa equipe que é a primeira vamos ser leva de pelo menos mais duas que faremos da apresentação para a população brasileira daqueles que vão estar ao meu lado regendo essa orquestra tão importante quero começar dizendo que o primeiro critério obviamente é a competência individual a trajetória de profissional de cada um mas dentro dos inúmeros currículos dos inúmeros economistas administradores enfim profissionais nós fizemos questão de começar anunciando que aqui tem igualdade de gênero portanto estão equiparados nós temos três homens e três mulheres igualmente na escala na hierarquia de comando comandando a partir de agora essa parte esse ministério tão importante esse é o primeiro ponto que tem capacidade experiência individual e mais do que isso complementaridade eu acho que é isso que é o mais importante a experiência de cada um e eu vou ler o currículo mini currículo de cada um vocês vão ver que um complementa o outro então são vozes distintas inclusive no timbre sopranos e tenores né aqui que vão estar nos ajudando nesse processo lembrando que nesse coral nós temos uma partitura única a partitura maior é a do presidente da república ali está com todas as letras na decisão política o que nós precisamos fazer pelo país eu resumiria nessa partitura duas palavras que são essenciais lamentavelmente temos que voltar a falar que a primeira e absoluta é democracia então esta palavra não vai poder nesses próximos quatro anos sair da nossa boca diante da importância dela sem ela não temos nada e diante de tantos retrocessos nós acabamos de passar por um presidente da república que através do negacionismo e do autoritarismo estimulou e tirou da essência de alguns poucos aquilo que há de pior e lamentavelmente o que nós estamos vendo são tentativas de um retrocesso civilizatório de se alcançar o poder de forma golpista para não dizer de outra forma violando a soberania popular então democracia é sempre democracia como diz e todos dizem corretamente o curso da democracia é eterna vigilância então nós estaremos atentos esta é a primeira ordem dada pelo presidente da república e nós estaremos sempre aqui sempre que possível falando dela e da importância dela e o segundo que seria na realidade tivéssemos em tempos normais citando uma palavrinha só que resume absolutamente tudo o que nós temos que fazer aqui cidadania o que o presidente determinou para todos os ministros é que a sociedade brasileira no caso específico nosso ministério esteja dentro do orçamento os quase 210 milhões de brasileiros estarão dentro do orçamento federal o pobre dentro do orçamento as mulheres dentro do orçamento a diversidade dentro do orçamento os jovens e idosos dentro do orçamento as políticas públicas essenciais dentro do orçamento é óbvio que não temos recursos suficientes para resolver o problema do Brasil em um ano vamos tentar dentro dos quatro anos e vamos elaborar um PPA já deixando um quinto ano pronto mas a nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem eficiência eficácia isso requer obviamente um planejamento isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas passas e isso requer que nós ao lado do Ministério da Fazenda que tem a chave do cofre da mão sejamos rigorosos não só na análise legal técnica do orçamento mas também da decisão do que gastar como gastar dentro da prioridade eu gostaria de encerrar essa primeira fase fala dizendo que aqui é um corpo técnico portanto as decisões primeiro são técnicas depois uma análise política junto com a Casa Civil com os demais ministérios nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva ele é o maestro mor portanto ele vai ter sempre a palavra final daquilo que é considerado prioridade quando nós estivermos diante de um impasse orçamentário tá aí então a fala da da ex-senadora Simone Tevitt hoje de ministra do planejamento ao anunciar os novos secretários do ministério 7 horas e 59 minutos 7 e 59 a Deunice ela diz bom dia Ana Cristina estou pedindo pra você Ana pra pedir para o responsável limpar os terrenos no bairro Jardim Oiti na Travessa O os terrenos estão com muito estão muito alto foco de dengue escorpiões ratos pernilongo quando chove entra água dentro de casa é um transtorno obrigada viu Deunice pela sua participação atenção os proprietários de terrenos baldios aí no Jardim Oiti vamos limpar né gente principalmente aí da Travessa O os moradores não aguentam mais os transtornos a Dalgisa também o Maurício falando sobre essa questão dos sacos né muita gente falando sobre essa questão dos sacos verdes que não estão que o a financiar não está deixando mais esses sacos aí nas residências a gente recebeu recadinhos aqui dos moradores do Parque São Carlos Jardim Dourados várias pessoas reclamando aí a respeito da coleta seletiva e a gente vai procurar saber um pouco mais a respeito deste serviço tá bom gente já são oito horas e um já não dá tempo de mais nada só de agradecer a sua audiência a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia pra você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias 2240 2250 2240 2245 2253 2240 2345 2345 2240 2345 2358 Tchau, tchau.